Dai, nós vamos agora para a entrega do selo oficial do Instituto Arapoti. Fala um pouco para nós sobre o selo. O selo de sustentabilidade do Instituto Arapoti é dividido em cinco categorias. Resíduos, água, energia limpa, efluentes, qualidade de vida ou espaços ecopedagógicos para as escolas. Para receber o selo, é necessário concretizar a implantação do sistema de gestão ambiental de pelo menos uma dessas categorias. Esse selo simboliza que há uma estrutura organizacional que permite avaliar e controlar os impactos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços. Agora vamos chamar ao palco aqueles que passaram pelo processo de auditoria e conseguiram obter o selo. Quem? Vamos lá. Para receber o selo oficial do Instituto Arapoti, das mãos da Dai Ribeiro, na categoria qualidade de vida, efluentes e resíduos, convidamos ao palco o representante do condomínio Jardins dos Jatobás. Venha, 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 Camilinha. Quando a gente abriu o edital, essa síndica falou, eu topo, eu vou fazer, eu quero isso. Toma, é selo, selo do Instituto Arapoti. Toma, é selo. Venha, Ju, venha. Bom ver vocês aqui, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. É emocionante estar aqui, né? Eu iniciei minha gestão, meu primeiro mandato de síndica, junto com a Arapoti. Então, foi dois desafios que eu tinha pela frente, né? Ser gestora de um condomínio com mais de mil moradores e transformar nosso condomínio em condomínio sustentável. E a Daia acompanhou essa história, sabe que eu tive medo, que muitas vezes eu pensava que a gente não ia sair nem do primeiro projeto. E hoje eu trouxe aqui para representar o nosso projeto, que já tem três anos, vai fazer três anos, né? É isso mesmo. Que está em pleno vapor. Juliana, Leudete. Hoje nós temos uma central de compostagem lá no Jardins Mangueiral. Como a associação falou, né? São 15 condomínios e nós somos referência. Nós temos condições de atender a Lei 6.518, né? Os condomínios que fazem compostagem, tratam os seus resíduos de forma biológica. Através do Jatobás, a associação conheceu Arapoti. E é orgulho de saber que nós começamos esse projeto. Eudete cuida da nossa compostagem, da nossa horta. A Juliana corre atrás de tudo que a Daia pede. A gente enlouquece. Agradecer até o Marcelo também, que nos doou as telhas, né? Para fazer as nossas duas primeiras hortas. E eu trouxe a dona Reina, a nossa moradora. Representando todos os moradores que cuidam das nossas hortas. Nós temos duas hortas lá, lindíssimas. E se ela quiser falar um pouco, ela é peruana. Mas ela pode fazer o agradecimento aí para a gente. Depois eu vou passar para a Juliana, para a Udete também. Vamos falar também. Boa noite. Obrigado por esse convite que nos fez a nossa síndica. Em nome de todos os moradores de Jatobás, agradeço a vontade de eles, porque sempre estamos aí, presentes em qualquer momento. E agradeço também aqui a representante de Arotopi e as senhoritas Carol e a senhorita Marina, que são nossas aliadas e que sempre estão com nós. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Só agradecer mesmo. Só agradecer a Arotopi, né? Precisam existir mais de vocês no mundo todo. Porque realmente vocês fazem a diferença. Fico muito feliz de fazer parte, mesmo com um pouquinho, tá? Um pouquinho? Gente, olha isso. Eu sou voluntária de toda a parte administrativa, só um pouquinho. Estou voluntária também, precisar, estou à disposição. E só para finalizar, agradecer a Marina, agradecer a Carol. Estou no final do meu mandato, né? Tenho mais uns meses aí para finalizar. E dizer que a Arotopi, ela não transformou só o meu condomínio, mas transformou a minha vida também. Eu posso falar que hoje eu sou mais verde, mais feliz, mais leve. E a palavra que resume tudo isso é gratidão a vocês todas. Tá bom? Eu que agradeço. Parabéns, Flor. Estou tremendo. Vamos, foto, foto, foto. E agora, Arthur? Agora na categoria Qualidade de Vida, Efluentes, Resíduos, Água e Energia, recebe o selo oficial do Instituto Arapoti, a Abrace. Vem pra cá, Abrace. O selo completo. O selo completo. Esse é seu. Imagina. Boa noite a todos. É com muita satisfação, com muita alegria, que nós estamos aqui hoje, DAE, para agradecer ao Instituto Arapoti, não só o prêmio, mas por você acompanhar a Abrace em toda essa caminhada de transformação. Para quem não nos conhece, a Abrace foi fundada há 35 anos por pais e amigos de crianças portadoras de câncer e hemopatias. Está presente aqui o Roberto Nogueira, primeiro presidente e conselheiro da Abrace, Vanessa, nossa colaboradora assessora da presidência e a Cristiane, que também coordena os projetos. Abrace não tem, a DAE conhece muito bem, recurso público e vive e trata o apoio às crianças com recursos de parceiros, como o Instituto Ronald, a McDonald's e somos muito amigos também do Nadim e pelo Mac Dia Feliz. Então, me desculpe, DAE, mas eu preciso agradecer. Agradecer porque o projeto de sustentabilidade, alcançando todas as categorias, são uma vitória não só da Abrace, mas dos parceiros, dos colaboradores, das crianças, porque nós fazemos tudo, tudo que nós fazemos são para elas e por elas. E o projeto Energia Solar, Energia Limpa, foi um projeto que nós apresentamos ao Instituto Ronald's e todas as pessoas que comeram o Big Mac nos ajudaram a executar esse projeto. O recurso da venda do Big Mac em 2017 foi para esse projeto. Depois, em 2018, nós fizemos o projeto Horta, orgânica, tendo como orientadora a DAE, o Instituto nos apoiando plenamente e a Fundação Banco do Brasil financiando esse projeto, que também nos trouxe muita satisfação e nos traz até hoje, porque a horta está em plena atividade, em plena produção, não é, DAE? É isso mesmo. E temos oferecido essas hortaliças saudáveis para as famílias, para as crianças, para as que ficam hospedadas lá no Guará, na Casa de Apoio, e também formamos cestas de hortaliças para acompanhar as cestas básicas que nós fornecemos às famílias. Então, aprendizado que o Instituto trouxe para a Brasse, nós não conhecíamos e colocamos também em funcionamento com o aprendizado da separação do lixo, dos resíduos, e a compostagem e a captação de água de chuva. Então, foram muitas realizações que nós temos que agradecer a todos que colaboraram conosco e que nós pudemos produzir esses projetos e colocá-los em atividade em prol das crianças, em prol das famílias. Estamos aqui para agradecer a comunidade que tem nos apoiado, aos parceiros, principalmente ao Instituto Arapoti, e parabenizar. É maravilhosa essa sua iniciativa de motivar a todas as instituições, aos condomínios, trabalhos maravilhosos que líderes estão fazendo acontecer na nossa cidade, transformando a Brasília em uma cidade mais sustentável e feliz para que nós possamos viver o futuro. e ir preparando essas crianças que hoje nós ajudamos em tratamento a viver um futuro melhor, uma vida mais saudável. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Instituto e ofereço esse prêmio às crianças e às famílias das crianças em tratamento de câncer e hemopatias. Muito obrigada. Na categoria Resíduos e Efluentes, recebe o selo oficial do Instituto Arapoti, o Cantinho do Girasol. Vem, Cantinho! Uma curiosidade, Arthur. Toda vez que a gente faz live do Cantinho, é Cantinho do Girasol, né? Eles são muito participativos e aí nos comentários, só sobe o girassol, eles colocam o girassol no emoji, só sobe o girassol, girassol, girassol. Aí eu sei, a família Cantinho do Girasol está presente. É muito bom. Vem pra cá. Esse é de vocês. Oi! Boa noite a todos. O Cantinho do Girasol é uma creche que atende crianças de 1 a 3 anos e crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na Ceilândia Norte. Esse processo, vamos dizer assim, ele envolve, vamos dizer assim, o envolvimento de todos os funcionários, das duas coordenadoras aqui, que indiretamente levaram toda a equipe a participar do projeto, né? E os funcionários também que se dedicaram exclusivamente para aprender com o Instituto Arapoti a fazer as compostagens, né? E a transmitir esses ensinamentos para as crianças que fazem parte do nosso centro comunitário. Agora, Condomínio Jardins do Jatobás, com a nossa síndica Camila. Camila, selo sustentável. E aí, como é que foi essa jornada? Como é que você se sente recebendo esse prêmio, esse reconhecimento? Foi? Sério? Nossa, e ó, ainda tem uma notícia dessa aqui ao vivo. Primeiro o quê? Ah, foi a primeira a receber o Arapoti de braços abertos no DF, com certeza. Desafiador, desafiador chegar até aqui. Eu falo que a Arapoti esteve comigo assim que eu iniciei minha gestão, por vários desafios, eu já peguei um desafio imenso, né? De cara, porque se tornar sustentável, trazer essa consciência não é fácil, não é fácil. Confesso que muitas vezes eu quis sentar, chorar e parar, mas assim, essas meninas são iluminadas. Mas a Marina não deixou? A Marina, a Day, depois eu conheci a Carol. Mas assim, essas meninas fizeram realmente as minhas raízes florescerem. Eu falo que é acreditar mesmo que tudo é possível. E hoje, quando eu olho pra trás, iremos fazer três anos que estamos juntos agora em fevereiro. É inacreditável. A gente pensa que nunca vai chegar. Mas é gratificante, satisfação mesmo. Vou fechar meu mandato com selo de ouro, com selo verde. E é isso que vale a pena. É isso que vale a pena mesmo, assim, muito feliz, satisfeita mesmo. É, Camila, vocês estão de parabéns. Duas hortas enormes e maravilhosas. Faltam três ainda, temos três projetos. É, vão ser cinco hortas no total. Cinco hortas. Haja gente pra botar pra trabalhar. Haja morador. E tem muita gente disposta. E aí, o objetivo daqui a pouco é atingir todas as categorias do selo, claro. Faltam duas. Nosso objetivo. Mas e aí, pra quem você quer dedicar? Quem aí, a gente viu que tem uma galerinha que já veio com você, porque você não ia deixar ninguém pra trás, jamais. Faltam as pessoas igual a Marta, que é moradora, voluntária, braço direito do Arapoti, dona Edna, dona Cassi, todo mundo que tá sempre presente. Mas quem mais aí? Quem que você quer agradecer? O meu agradecimento, né, principal, é pra minha administração, meus funcionários, que eu enlouqueço todo mundo, mas eles fazem acontecer também. Ao Eldete, que cuida com todo carinho que eu trouxe aqui. E principalmente a todos os moradores que cuidam da horta, né? Eu acredito que a gente executou, a gente fez sair do papel, mas se não fosse eles pra tá mantendo, hoje a gente não estaria com a nossa horta tão bonita como está. Então, assim, aos moradores, voluntários que cuidam, né, com bastante carinho e dedicação, esse selo é pra vocês. E bora que bora! Parabéns, Camila. Obrigada. Vocês estão de parabéns de verdade. Gratidão. Boa noite. Boa noite. A gente tá aqui com a Brássia agora, que ganhou o selo nas cinco categorias. Parabéns. Me conta como é que você tá se sentindo, o que é isso pra Brássia, o que é que isso representa. É muito gratificante receber um prêmio nas cinco categorias de sustentabilidade. Nos orgulha, nos dá uma grande satisfação e alegria. Principalmente porque é um desafio dia a dia que a Brás se enfrenta para apoiar, assistir as crianças e seus familiares, né? Crianças que estão tratando de doenças severas, doenças que trazem muito sofrimento. E o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa missão é acompanhar esse tratamento das crianças, né? E dar a elas a qualidade de vida que elas merecem ter. É um período que estão sofrendo, estão passando por situação difícil, mas que nós sabemos que isso vai passar. E precisamos também ter um outro olhar. Esse prêmio vem ao encontro do que nós viemos realizando já há alguns anos, na busca de dar mais sustentabilidade ao trabalho que a Brássia faz. Nós buscamos, em todas as categorias, a energia limpa da instituição, a horta orgânica, com todo o apoio do Instituto Arapoti. E para quem não sabe, as crianças da Abrace precisam da alimentação da horta, porque elas não podem ter contato com o agrotóxico. Então, a importância vai muito mais além do que ter uma horta orgânica, né? Mas, efetivamente, dar a alimentação necessária para essas crianças, o que elas precisam mesmo. Verdade. Nós procuramos sempre dar uma alimentação saudável em todos os aspectos. E a horta orgânica, ela veio agregar a essa nossa preocupação, né? E também abrir os olhos das famílias para que elas estão ali, momentaneamente, hospedadas para fazer o tratamento dos seus filhos aqui em Brasília. Mas vão regressar às suas casas, que é em outros estados. E vão levar esse aprendizado para poder levar para a sua família, que lá está, em outros estados. O que é o melhor, em termos de alimentação, não só para a criança em tratamento, mas também para todos os familiares. É uma lição de vida, né? Então, nós estamos replantando o futuro. E, junto com o Instituto Arapoti, nós ficamos muito gratos a esse trabalho que nos traz a essa orientação. E acreditamos que o que foi plantado ali, ficará para sempre. Esse aprendizado para todos nós. Com certeza. Parabéns pelo prêmio de vocês. É um prêmio muito completo. Vocês merecem. É muito esforço, muita dedicação, muito investimento de tempo financeiro. E a instituição realmente merece esse reconhecimento. Nós agradecemos ao Instituto, às empresas parceiras, que estão sempre junto. Agradecemos, em especial, também, aos colaboradores da Abrace, que estão, vestem a camisa, estão sempre junto, também, procurando atender da melhor forma possível a missão da Abrace. E, também, queremos agradecer aos voluntários, que a Abrace, ela é composta, desde a sua fundação, de um grande número de voluntários. Inclusive, toda a diretoria, conselho, somos todos voluntários. E aqueles que estão sempre circulando e trabalhando na Abrace, na sede ou no hospital, em prol da causa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês do Instituto e parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Agora, a gente está aqui com a escola, Cantinho do Girassol. Marcos, como é que você se sente com esse troféu, esse reconhecimento? A gente já está há um tempo juntos. E o que se representa para a escola de vocês? Qual a dimensão disso para vocês? O envolvimento que teve dentro da escola, com todos os alunos, professores, monitores, para que esse projeto fosse colocado em prática, foi muito importante para nós. Que teve uma característica, quando assim, completamente diferente. A maioria, quando assim, não tinha falado ou escutado muita coisa sobre compostagem, sobre reciclagem, como é que eu posso fazer aquilo de uma maneira mais fácil, mais prática. Tudo isso aí levou em conta, quando assim, o envolvimento que vocês tiveram conosco, né? De insistir, vamos lá, vamos fazer uma live, como é que eu faço uma caixinha para compostar? Como é que eu faço isso? Como é que eu arrumo o pet para isso, para aquilo? Todas as lives que foram passadas no período de pandemia, em que a maioria ficou em casa para fazer as atividades e repassar essas atividades para os pais, para os alunos, foi muito importante. Foi um ganho a mais que cada um teve, como um ensinamento diferenciado que a escola pôde proporcionar para mais pessoas dentro da comunidade. Com certeza, as escolas sofreram bastante com a pandemia, né? Mas vocês não pararam, muito pelo contrário, aproveitaram esse tempo para avançar, para quando as crianças voltassem, elas tivessem novidades, projetos na área de sustentabilidade. Marcos, muito parabéns pelo projeto, pela escola, por tudo que o Cantinho é, a gente adora ver os girassóis subindo no YouTube, em todas as lives. Estavam subindo agora. Estavam subindo, né? Não tenho dúvidas. E para quem você manda esse prêmio, assim? Para quem merece esse prêmio, além de todo mundo que já está aqui, mas quem não está? O prêmio aqui, ele é para todos os funcionários do Cantinho, porque todos se envolveram de uma maneira ou de outra dentro do projeto. Não teve um que teve um destaque a mais ou menos, né? Porque todos fizeram aquilo lá com dedicação e amor para que ele fosse desenvolvido e nós conseguíssemos esse selo, né? Então, isso aí vai ser muito importante para uma atividade diferenciada que nós podemos oferecer para os demais. Com certeza. Marcos, parabéns em nome do Arapati, para todo o Cantinho, para todos os girassóizinhos que estão assistindo a gente. E aí, na próxima categoria, selos completos. Vamos avançar nisso? Vamos. É desafio. Desafio é a melhor coisa que tem. Missão dada é missão cumprida? Claro, pode. Então, tá bom. Muito obrigada, Marcos. Boa noite a todos. 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 Obrigado.